Olá pessoas, quem vos fala sou eu, MyConquister. Está aqui, esse é o vídeo, então assiste. Aqui é o rapper, e aqui mandando mais uma pros meus manos. Os meus manos que estão curtindo aqui, juntamente a minha rima insano. Estou aqui só curtindo minha vida. É isso aí, meus manos n... Olá pessoas, quem vos fala sou eu, MyConquister, e vocês curtiram minha rima? Eu sou o rapper. É, eu sou tipo aquele cara lá que anda todo de roupa larga, assim, e fala... Posso mandar uma rima? E tá bêbado pra caralho, aí começa a ficar mandando rima e tu, ah... Massa, 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 vai embora! Ai, 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 sendo muito bem-vindo aqui para mais um canal, meu canal favorito do filme é Pai. É, bom, eu sempre falo aqui nos meus vídeos que os meus vídeos são genéricos, né? E que nunca entraram para a história do YouTube brasileiro. E uns inscritos começaram a falar para mim, a pedir para eu fazer um vídeo sobre vídeos que entraram para a história do YouTube brasileiro. Não, eu achei genial a ideia. Preciso gravar isso, porque gravar isso se assemelha muito à morte do ego da Ayahuasca. Que? Você vai ver onde eu vou chegar. Porque eu sei que meus vídeos são genéricos e que nunca entraram para a história do YouTube brasileiro. Mas se eu fizer um vídeo genérico sobre os vídeos que entraram para a história do YouTube brasileiro, eu demonstro honra. É como se ele estivesse curvado diante dos vídeos que entraram para a história do YouTube brasileiro e dissesse assim... Eu sei que eu sou um simples vídeo genérico e jamais chegarei ao seu nível. Mas demonstro através deste vídeo minha maior cordialidade e respeito. Deu pra entender? Eu entendo que eu sou um vídeo genérico, mas eu vou ser um vídeo genérico sobre os vídeos que entraram para a história. Ah, olha só. Oh. Então vamos lá. O primeiro vídeo que apareceu, o Vitoriano falou aqui, ó. Aruan Flex. Aruan Flex. Aruan Flex. Aruan Cortando a placa do YouTube. Isso aqui, para quem não sabe, é um presente que o YouTube me enviou. Acho que todo mundo concorda que esse realmente é um vídeo que está na história do YouTube brasileiro. Aliás, eu acho que eu já falei aqui no canal alguma vez eu vi o Aruan Flex na rua. Era no Réveillon, 2015. É 2014 para 2015. Aí eu fui cumprimentar ele porque eu era uma pessoa muito carente. E eu sonhava muito em um dia fazer comédia e se tornar algo relevante. E eu estava tentando também gravar vídeo lá no Facebook. E quando eu cumprimentei o Aruan, ele me reconheceu. Eu fiquei muito feliz que ele tenha me reconhecido. Porque eu fui até no Facebook dele mandar mensagem dizendo que tinha sido eu que ele tinha cumprimentado. Sendo que ele sabia quem que tu era. É, e ele já cumprimentou mais 100 pessoas, tá ligado? E eu mandei mensagem assim, ô, fui eu que você cumprimentou lá na praia. Como é que ele ia saber, tá ligado? Muito engraçado essas coisas porque eu era igual os caras que são comigo hoje em dia. Lá em 2011, por aí, eu xingava o PC Siqueira no Twitter só para ele me responder. E quando ele me respondia, eu ficava todo bobo, tipo, ô, ai, eu preciso querer me responder. Eu tirava a print e mostrava para os meus amigos falando, ó, mano, ó, ó, o PC Siqueira me respondeu. Aí você fala, mas Michael, ele mandou tu tomar no cu. Tanto faz, mano, um cara famoso me respondeu. Que foda. Tá ligado, mano? Era muito... Cara, deve ser isso mesmo que a galera faz, né? É xingar assim só para... só para pegar atenção. O Pedro falou aqui, ó, um vídeo que também entrou para a história do YouTube brasileiro. Ele falou o vídeo do Nissin Orfalia. Do Nissin Orfalia, sabe? Eu sou o Nissin Orfalia, e esse é o meu bar mitzvah. Eu sou o Nissin, Nissin Orfalia. E hoje a minha história eu vou contar a... Duas irmãs e um... E nininho... Minha família, um show... E os meus pais são demais, são irados... É dez... Eu lembro o Nissin Orfalia marcou uma época muito boa do YouTube, que foi de 2012. Onde tudo era muito mais tranquilo. E um vídeo, assim, de um... de bar mitzvah. Que era um bar mitzvah, era um vídeo comemoração do bar mitzvah dele. Do... Com uma música paródia do ano direct. Era o básico e o necessário para a gente ser feliz. Como eu gosto de falar aqui no canal, era um meme que durava o ano todo. Se o Nissin Orfalia fizesse um vídeo desse hoje em dia, por conta dele ser judeu, vão dizer que os comentários do ano do Nissin Orfalia são antissemitas. Direcionados por robôs do Bolsonaro a mando do governo Trump, como estratégia de ataque contra o Irã. E muito provavelmente eu iria fazer um vídeo sobre isso. E seria um vídeo genérico, como o qual todos aqui no canal. O Leonardo falou aqui um vídeo que entrou para a história do YouTube brasileiro. Banheira de Nutella. Com certeza. Mas vamos lá. Meu Deus, meu Deus. Aceitei na Nutella, cara. Gelado. Hum. 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 Eu sou uma foca aqui, ó. Ai, ai. Ai, ai. Eu não sei se vai ser problema usar esse vídeo aqui, porque o Lucas apagou esse vídeo do canal. Eu entendo ele apagar. Porque a banheira de Nutella, apesar de ter se tornado um vídeo que entrou para a história do YouTube brasileiro, esse vídeo meio que se tornou uma carta na manga para qualquer pessoa que quiser questionar os irmãos Neto, tá ligado? Ah, mas nada a ver o Lucas, hein? Ah, banheira de Nutella. Não, mas o Felipe Neto... Ah, banheira de Nutella. Acabou, tá ligado? O Felipe Neto é uma opinião, cara. Banheira de Nutella. E eu entendo ele ter gravado esse vídeo, tá ligado? Porque na época ele estava numa vibe de angariar escritos, para daí construir um público em cima disso, né? Só que esse episódio ficou marcado para sempre na história dele e ele sempre vai ser lembrado com o cara da banheira de Nutella, infelizmente. Mas pensando de outro lado, a banheira de Nutella também levou o canal dele para uma proporção que faz ele hoje ser um dos YouTubers que mais ganha dinheiro da plataforma. É um YouTuber que entrou na história. Pois é, então são questões que financeiramente, como o Bineses, foi uma jogada excelente se banhar de Nutella. Mas já como conteúdo propriamente dito, obviamente que não seria nada de extraordinário, né? Porque as pessoas não assistem coisas extraordinárias, porque as pessoas gostam de coisas... Coisas extraordinárias são chatas. As pessoas gostam de coisas que são simples, que são legais. Mas de qualquer forma, banheira de Nutella é um vídeo que entrou para a história do YouTube brasileiro. Um grande abraço, Lucas Neto. Aliás, tem um vídeo meu que está dando muito view, que eu estou no Flow, e o título que eles colocaram é assim, ó... Maicon Kister fala sobre Lucas Neto. Ah, é? Pô, os caras estão sacando também, né, cara? Está com 300 e pouco mil views, assim. De uma semana atrás eu fiquei... Cara, graças a Deus que eu não falei merda. Eu tenho até um ponto de vista bem sensato, assim. Fiquei, ô, foi bem, Maicon. Vou pro próximo aqui, ó. Pérolas do YouTube marcou aqui o vídeo que ele falou, um vídeo que, obviamente, está na história do YouTube brasileiro, que eu realmente tinha que colocar aqui, que é o Rap dos Memes, né? Sim, do Cauê Moura. Memes, tipos de carinha são. Memes, uns são bons e outros não. Memes, não seja um forever alone. Cola com a galera e canta junto esse refrão. É, já falei aqui do marco que essa música é para a minha vida. Porque, cara, criança gosta de meme. E era simplesmente uma fucking música sobre o meme, cara. Para mim, isso era a coisa mais fantástica que poderia existir, tá ligado? E eu achava o Cauê Moura um dos caras mais berés do YouTube. Meu sonho era ser que nem ele. Tinha três caras no YouTube, quando eu era pequeno, que eu queria ser igual. Era o Cauê Moura, o PC Siqueira e o Ronald Rios. E, aliás, o Ronald Rios é a maior inspiração para o formato do vídeo que eu faço aqui, ó. Se vocês não pegaram a época do Ronald Rios com a palavra, vou pôr um trecho aí, foda-se. Era tipo o show que tinha na rua. Tipo, eu já falei de onde eu sou, sou do morro. Ih, condomíniozinho, o pessoal faz teatro. Faz teatrinho. Aí a galera vem assim e vai falar, putz, é tudo igual. É tudo igual. É igual a Zika. Aí o meu brother aqui, a Lore falou aqui, ó. O cara que se tacou pelo correio. 307,50. Tá. Perfeito, então. Bom, galera, eu não consigo dormir, velho. Parece que eu tô numa sauna. Lembra desse cara que ele se enviou por correio? Sim, cara, esse foi bom. Mas foi BR mesmo? É? Eu não sabia que era BR. É? Não lembrava. BR, mano. Eu acho isso aqui bastante BRS também, porque eu tô gostando da palavra BRS. Se eu tivesse disposição, eu faria. Mas eu tenho preguiça de sair de casa, imagina, me enviar pelos correios, tá ligado? Mas esse vídeo foi muito bom, porque querendo ou não, foi uma ideia ousada. E além de ousada, muito autêntica, né? Sim, autêntica pra cara. Mas todo mundo disseram que era fake, né? Então, como vai ser fake? O cara ficou em casa, na caixa? Você vai se ver que eu nunca mais vi esse cara além desse vídeo que ele fez. Exatamente. Tipo, nenhum outro viralizou, mas esse vídeo em específico já consagra ele no YouTube. Com certeza. Mesmo se ele fique. É, porque se... Mesmo se for fake, né? Mesmo se for, é. Eu não chuto. Porque se ele enviar pelos correios, é algo realmente, no mínimo, interessante, né? Vai que tu chega... Olha, eu vou provar pra você que não era fake. Ele chega aqui dentro da caixa. Putz. Não quero ser esse cara, não. Olha, o cara falou aqui um vídeo que entrou pra história do YouTube brasileiro. Zóio puto com handspinner. Com a canezinha é um preço. Esse daqui eu comprei mesmo aqui, ó. Paguei 80 real nessa porra aqui, caralho. 80 real. Eu fui pra São Paulo, vi lá por 10 real. 10 realzinho, uma porcaria dessa. Mano, qualquer vídeo do zóio puto é um clássico da internet, mano. Porque ele é o único cara que tu vê que não é forçado, cê puto. Mesmo se for, o jeito que ele faz, faz não parecer forçado. Reza, um dia eu fui num evento de Narguile. Olha só. Caralho. Os rolai que eu tava, os garros que eu me meto. Aí eu vi ele lá, ele e o Alec. Eu queria muito pedir uma foto com ele, mas eu fiquei com vergonha porque ele ia ver que eu sou o My Conquista. Eu não sei porque eu tenho muito medo das pessoas me pré-julgarem por eu ser quem sou. Isso acontece sempre, eu nunca cheguei numa mina depois que eu comecei a fazer vídeo, porque se ela me reconhecesse, ela ia saber quem sou e não ia querer nada comigo. Porque, por isso que... Opa, cadê a máscara? É. Ah, eu vou descontar, viu, Kotaka? Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Atrás da cortina, só estão os nossos sonhos. Tá ligado aquela máscara que eu tava usando no último vídeo? Que eu tava na minha cabeça aqui? Então, aquela máscara lá, eu uso ela porque aí a galera não vê que sou eu. Porque eu fico com um cara de agiota daí. E ser agiota transmite o respeito. Aliás, falando nisso, você tava contando comigo, tava comentando comigo e isso acontece comigo também. É, depois que a minha vida deu uma mudada, né? Todo mundo agora me pede dinheiro emprestado. Cara, eu geralmente não cobro, tá ligado? Vai dar índole da pessoa. Mas se ela não me pagar, eu sempre vou fazer ela gastar dinheiro comigo. Como que tu faz isso? Cara, se eu ver ela na rua, assim, na hora eu falo, ô, compra um cigarro pra mim. Ah, tu vai cobrando aqui. E eu fico encarando ela, assim. E ela sabe que tem que me comprar um cigarro porque ela tá me devendo dinheiro. Então ela vai lá e compra. Até que uma hora que ela... Puxa, eu não tô aguentando isso, eu tenho que pagar ele. É assim que eu faço, mano. Minha forma de cobrar é diferente. Eu uso psicológico, eu não mato. Eu faço a pessoa se matar. Próximo vídeo aqui, ó. Que o Good e Good Down falou um vídeo que entrou pra história do YouTube brasileiro aqui. Que ele falou que é o vídeo fofíssimo do especial de um inscrito. Você se lembra desse vídeo? Esse é muito bom, cara. Obrigado. Obrigado quem se inscreveu no canal. Muito obrigado a quem se inscreveu no canal. Obrigado. Especial de um inscrito. Um inscrito. Cara, junto desse aqui eu também coloco o do Nilson Isaias Papinho fazendo slime. Olha, gente. Olha, minha slime. Olha. Que legal, gente. Olha. Olha, minhas amigas. Consegui fazer. Consegui fazer, gente. Que é bem recente, mas também é nesse naipe onde a galera se comoveu com a fofura da pessoa. Pena que o Renan não conseguiu ir pra frente com o canal aqui, mas eu desejo pra ele todo sucesso, toda felicidade pra esse rapaz. Se quiser um dia, se tiver de bobeira, a gente pode marcar e tomar uma breja. Conversar um pouco sobre os medos que assolam a vida humana também. Nossa. E bom, galera. Tem vários outros aqui que dá pra citar aqui, como Recriando Billy Elish. O Lucas ainda utiliza um Coalek. O Coalek TV. É, o Trapézio de Curitiba. Nossa, o Trapézio, com certeza. E outros que, obviamente, existem, mas não cabiam aqui no vídeo, porque eu vou fazer um vídeo de 20 minutos sabendo que a galera só vai assistir 3. Não, né? Tem 14 minutos. Tem 14? Depois de editado vai ter 8. Mas, enfim, galera. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e aliás, é... É... Sei lá, só quero um tempinho aqui com vocês. Só pra dar um tempo pra dar 10 minutos. E aí, galera, como é que vocês estão aí? Falar aqui um pouco da minha vida. Hoje eu acordei um pouco tarde. Geralmente acordo bem cedo. Acordo 8 horas, 7 horas da manhã. Ontem também. Ontem acordei tarde também, porque eu tô dormindo muito tarde. Aí, só que eu parei de virar. Porque sempre quando eu vou... É 4 horas da manhã e eu vejo que, putz, eu tenho que dormir. Eu penso, não vou dormir. Eu vou virar e vou ficar aguentando acordado até a noite do outro dia aí dormir. Que daí eu consigo dormir certo e regular tudo de novo. Mas era todo dia tu fazer isso, tá ligado? No dia eu tava nada. É, agora tamo aí de novo aí. Enfim, vou dormir agora. Agora? É, depois de gravar. Vou voltar a dormir. Mas enfim, galera, muito obrigado. E aí, se inscreve. Grande abraço aí, Nego Ney.